Não me cansarei de cantar Louvores ao meu Criador A paz que me faz exultar É fruto do Seu amor Glória, glória Dou a Jesus com fervor Por Ele serei vencedor A glória ao meu Redentor De quando Jesus me salvou Não cesso de dar-lhe louvor Foi Ele que me resgatou Bendito é Cristo Senhor Glória, glória Dou a Jesus com fervor Por Ele serei vencedor A glória ao meu Redentor A santa presença de Deus O meu cálice faz transportar Terei grande gozo nos céus Um gozo eterno sem par Glória, glória Dou a Jesus com fervor Por Ele serei vencedor A glória ao meu Redentor A glória ao meu Redentor A glória ao meu Redentor